Ninguém em casa? Pretestei estar doente na hora que todos saíram para esperá-los, senhor. Eu devo voltar para o meu quarto o mais depressa possível, antes que voltem da visita à casa dos Pereira. Apesar de ter saído antes, estou certa, a Violante desconfiará. Cada vez que eu olho para a Violante, tenho medo. Então, não pode esperar mais. Senhor Luiz Felipe, é preciso que mate o vosso pai. Não pode perder mais tempo. Bom, eu tenho que ir. Pense, amor. Pense. O que é? Agora eu tenho certeza. O Hermesê voltou a se deitar com minha madrasta. O Hermesê atraiu seu pai novamente. Caralho. O Hermesê está fora de si. Pense que eu não percebi como os dois buscaram pretextos para ficarem a cá essa noite. Eu saí de casa. Mas voltou antes de nós. Violante. Ontem conversamos de maneira tão afetuosa que eu já tinha o Hermesê no coração como a irmã que sempre amei. Por mais que eu queira também, meu irmão, eu não posso. Eu não posso fazer um pacto com adultério. A traição é horrível. Mas você está enganada. Eu sei, eu sei que tem motivos para ter as suas suposições. Mas acredite, não existe motivos para desconfiar de mim nem de sua madrasta. Não, eu tenho todos os motivos para desconfiar de vós-me ser. São apenas suposições. Não existe mais nada entre dona Micaela e eu. Juro. Juro por tudo que é de mais sagrado. Juro. Mas muito bem. Se vós-me ser me afirma com tanta convicção, eu acreditarei. Mas não traia a confiança que eu deposito em vós-me ser. Se vós-me ser me trair, eu serei implacável. Pode.